Olá gente, meu nome é Gabriel Beloso Valente, tenho 28 anos, sou brasileiro, mas atualmente moro nos Estados Unidos há 8 anos e meu cabelo começou a cair entre os 25 anos e 24, começou a ter uma queda muito grande e eu comecei a me preocupar, porque eu sempre tive o cabelo grande então eu entrei em buscas por uma clínica de transplante capilar e, por incrível que pareça, apareceu a Herstal Blue para mim e comecei a pesquisar o perfil deles e vi o resultado das pessoas que faziam o antes e o depois, que eles têm tudo na mídia social e eu fiquei maravilhado com aquilo aí eu entrei então em contato com eles, que tem todos os telefones disponíveis para todos os idiomas e lá eu encontrei a Patrícia foi quem me fez todo o suporte onde eu comecei o contato com eles desde lá já se mostraram diferente, me dando todas as respostas, todas as perguntas respondidas com um asco de clareza possível e assim iniciou-se o primeiro contato com eles meu primeiro contato com a Herstal Blue foi em 2021 já realizei meu processo agora em 2024 e muito contente vamos aguardar o resultado que eu tenho certeza que vai ser 100% porque eu procurei conversar com mais clínicas mas onde eu depositei a minha confiança, onde eu tive o suporte que me atenderam a todos os momentos que eu perguntava onde me passou a tranquilidade de poder vir para um país que você nunca veio com a língua totalmente diferente foi aqui na Herstal Blue fiquei surpreso, me receberam muito melhor do que eu imaginava sem contar que eles te dão suporte desde o aeroporto até a clínica até na hora de ir embora você fica totalmente tranquilo, sem medo nenhum então eu tenho uma coisa para falar para vocês que estão vendo aí se você estiver pensando em fazer um transplante capilar vai na Hair Stumble, vocês não vão se arrepender tudo deles são de ótima qualidade os profissionais, os médicos, a atenção deles, a clínica, o prédio deles tudo de ótima qualidade então se você está pensando em fazer um transplante capilar o nome é aquele ali, Hair Stumble Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto